Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem-vindos a um novo episódio da nossa série de Pokémon Sun, a Randomizer Nuzlocke Challenge. Hoje estamos aqui, já não é em Ponypath, estamos aqui numa área separada onde temos que ter um encounter, mas Ponypath, vamos a caminho das ruínas ter com a Apu. Vem aqui o nosso squad, nós no último episódio fizemos o nosso caminho aqui, já tivemos um encounter em Ponypath, mas temos que ter nesta nova areazinha, que é esta praiazinha. O nosso squad está tudo aí, níveis 49-50, menos os dois mais recentemente adicionados, a nossa Rapidash, tem nível 43, o Cyclops ainda tem nível 35. Nós temos que ter o Experience Share ligado para estes Pokémon em específico, vamos tentar usar a Rapidash o mais possível, o Cyclops ainda tem nível baixo. Estamos a apanhar Pokémon em nível 47, 48 destes treinadores, e no outro episódio já apanhámos em 50, por isso, vamos já deixando aí o gostei, inscrevam-se no canal, partilhem. Já enfrentámos esta treinadora aqui, e vamos ver o que é que nós temos nesta praiazinha. Temos aqui as ruínas, temos ali um Zygarde Cube, vamos já colocá-lo aqui, nós encontramos todos, nós vamos a todos. Tinha aqui mais algum item, não tinha aqui mais nenhum item. Ok, não tinha aqui... Uou! Que raio, como é que ele está-nos a espreitar pelo buraquinho da parede? Dancer Crystal, what? Látios, what? Assim do nada? Acabámos... Acabámos de começar o episódio, ainda agora, e temos um láteos à nossa frente. Ok. Vou a Wastelightning, temos Crunch aqui. E espero que ele não consiga fazer nada de muito sério. Power Split. Eu tenho o teu ataque. O teu ataque não é grande coisa, mas vamos ver quanto de ano é que temos aqui. Mais de metade, ótimo. Defense Fail, Power Split outra vez. Ok, então estamos bem. Então estamos bem. Então estamos bem. Crunch outra vez. Jesus Christ. Primeiro Pokémon que nós vemos no episódio. Um láteos. Acho que está em nível 44. Não ia deixar a Ash enfrentar. Ou o Cyclops. Um Terrakion. Dude! Why? Este gajo saca dois lendários assim do nada. Dois lendários, tipo assim? Num estalar de dedos? Eu vim à Vaporeon para conseguirmos ganhar um dinheiro extra. Quick Guard. Ok. Water Pulse. Como ela tem o Amulet Coin, sempre vai dar um dinheiro extra. Pode ser bom. Se nós queremos o dinheiro todo, nunca se sabe. Os Ords Dance. Tarde demais, amigo. Tarde. De. Mais. 47. Dois lendários em 47. Vem. E não estamos propriamente overleveled. Tendo em conta que temos dois Pokémons bem abaixo desse nível. A Vaporeon já está em nível 51, infelizmente. Níveis demasiado rápidos. Ganhamos dinheirinho. Jesus Christ. Agora isto aqui. Ok. Ter item só se for ali. Vamos. Vamos ver aqui. Oh não. Temos que passar por aqui. E já temos o nosso encounter. Eu não tenho pressa para ter os encounters. Mas tem aqui. Isto também é uma área diferente. Pony Grove. Claro que você pode passar por aqui. Quando você é campeão. Isso é. Oh. Já sei que área é esta ali. Ah. Não podemos ter o encounter ali. Não podemos ter o encounter ali. Já sei. Já sei que área é aquela. É só post game. Infelizmente. Jesus Christ. Assustei-me. Quando vês um Pokémon de frente. Um Electross de frente. Assusta. Assusta um bocadinho. Não vou mentir. Ok. Vamos. Vamos aqui. Podemos ter o nosso encounterzinho. Podemos. Só temos que ir obrigatoriamente à água. Pony Breaker Coast. Certo. Raider. Não podemos ir à água. Pois a água é clara aqui. Não podemos ter o encounter. Podemos pescar. Almeen. Também serve. Poder. Dude. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Vá lá. É só quando aquela coisinha está. Ah não. Pronto. Aparecem Pokémon. Então. Pony. Oh my God. Pony Break Coast. E é um Parasect. Parasect. Ok. O que é que eu faço quando... Nível 17? Oh my God. Quick Balls. Onde é que estão as Quick Balls? Quick Ball. Ah, mas ele está em nível 17? Mal seja. Ok. Ficou. Eu vando logo ali. É Critical Capture. Yeah. Ok. Fiz logo um. Ok. Trash Pokémon is trash. Trash Pokémon is trash. Ahm. Data vai ser adicionada. Blá blá blá. Existem Paras normalmente nesta área. What? Para ele aparecer assim no Pokédex é porque sim. Ahm. Machu fêmea. Vou-lhe chamar de Bully. Porque quem já jogou o Legends Arceus sabe que os Paras e os Parasects são problemáticos. São bem agressivos. Podemos ver aqui rápido. Tem uma Electric Gem. I mean me. Naughty. Naughty. Stun Spore. Poison Powder. Absorb Fury Cutter. Nada de mais. Tem nível 17. Vamos meter o item no baguete. No bag. E. Vamos fazer então o nosso caminho aqui. Para as ruínas. Oh. Tínhamos ali mais. Oi. Pera. 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 Não temos nada por aqui. Nem um itemzinho. Se calhar temos e eu não sei. Ok. Ruins of Hope. Nós não devemos ter encounter aqui. Ou não conseguimos ter encounter aqui. Tenho bastante a certeza. E mesmo se viermos aqui ao mapa. Ruins of Hope pertence a Ancient Pony Path. Não. Pony Breaker Coast. Pony Breaker Coast. Por isso já tivemos o encounter aqui. Tudo. Tudo bem. Vamos só ver aqui. Mais um Zygarde Cube. E temos aqui a Lily. Temos o Muddale. E a Apu. Deve estar lá dentro. Este lugar tão opressivo. Está bem. Está bem. Vamos. Vamos ver. Podemos. Podemos ir. Let's go. Sem medo. Exatamente. Exatamente. By the way. Esta é a última ruina que estamos a visitar tecnicamente. Oh. E temos que usar aqui Strengthy. Strengthy. Ok. Ok. Sem problema. Ok. Oh. Lily. Oh. Ela está a tentar empurrar aquilo. Jesus Christ. Como é que nós fazemos... Ah. Isto é fácil. Isto é fácil. Temos que usar Machamp. Dude. É com o B. É. É com o B. Então. Nós vamos por aqui. Depois temos que empurrar esta do meio para a direita. Até encaixar ali no braquete. Até encaixar no braquete. Vamos embora. Vamos embora. Primeira vez estamos a usar este Machamp. Ele corre assim. Yeah. Mas vai dar ao mesmo. Ele não corre assim muito rápido. Vamos só empurrar. Só empurrar. Empurra. 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 Muito bem. E encaixou. Vamos embora. E aqui está. A APO está ali em cima. E é a primeira. O primeiro sítio de TAPO que estamos a ver. Mesmo. Mesmo. Que estamos a entrar. Eu nem sei. Read about them. You know. Alola. Sacred Ruined. Blá blá blá. Olha. A pergunta do dia. Vai ser. Qual o vosso TAPO favorito? Eu já. Eu acho. Já devo ter aqui. O TAPO Coco é o melhor. Eu gosto bastante do TAPO Coco. Mas são todos bacanas. Por acaso. Para tipo. Lendar. Tipo. Um grupo de lendários. Neste caso. Quatro. São todos bacanas. São todos. Muito. Muito fixe. TAPO Bulu. Incrível. TAPO Lely. TAPO Fini. São claramente. Tipo. As meninas. São tipo. Dois boys. E duas. Duas girls. Mas. Também são super bacanas. A APO. Vai assumir. Vai assumir. O manto. De Kauna. Mas deixem aí nos comentários. Eu. Dive-te. My thanks. For your great blessing. Esse Kauna. I'll do my best. E aqui está. Kauna APO. É a última Kauna. Que nós temos que derrotar. Mas isto. Depois de. Não é aqui que temos que enfrentar. Definitivamente. So you two are watching. Não é aqui que enfrentamos. De todo. Ela não nos vai aparecer aqui. Acho eu. Qual é que é desta ilha? TAPO Lele? TAPO Fini? Ok. Of course. Please Kauna APO. Tell me about the legendary Pokemon. So you want to know about Solgaleo? So pay tribute to the altar of the Sun. Soon. My mother disappeared into the beast world. Still my mother. Ok. Nós temos que ir. Vamos ter que encontrar a flauta. Em primeiro lugar. Vamos ter que passar o Vast Pony Canyon. O Vast Pony Canyon. Acho eu. Que eu não sei se é um novo encounter. Executor Island. Temos que ir a Executor Island. É isso. Para ter a outra flauta. You take Muddale. We proceed to Seafolk. Temos que ir para Seafolk. Podemos usar simplesmente o Glide. O Charizard. E aqui acho que não há nada que precisemos de fazer. Podemos usar... Não podemos usar o Glide ainda aqui. O Glide. O Charizard aqui dentro. Vamos sair. Vamos sair daqui. Vamos. Charizard. Vamos até... Aqui. Vamos. Vamos até aqui. Executor Island. Executor Island. Aqui está. Ok. E estamos aqui. Está aqui a Apo. Executor Island. Há de ser um novo encounter. Não vai desistir. Certo. Quem não vai desistir sou eu. Deste texto imenso. Deste slow pace. I mean. Este jogo. Quando se joga pela primeira vez. Lá está. Os novos jogos normalmente têm um slow pacing. Têm um slow pacing. São horas e horas até para completar os jogos. Seja aqui. Seja os ordens de shield e tudo mais. Vamos... Temos que vir para... Wait. Wait. Para onde é que eu tenho que ir? Oh my god. É ali para baixo. Eu pensava que ele estava aqui no restaurantezinho dele. Mas não. Mas não. Ok. Temos aqui o Chef. The Seafolk. The Defender. A Apo was made in Yuka Uno. It's a joy to my ears. Yep. Executor Island. Let's go. Let's go. É um novo encounter. Nós temos uma Master Ball. Lembro. Relembro. Temos uma Master Ball. E se nos aparecer o último dos últimos lendários. Se nos aparecer um Mega dos Megas. Nós apanhamos. Um Mega Rayquaza na hora. Um Mega Rayquaza mesmo que o apanhemos. Qualquer Mega que nos apareça e apanhemos. Eu acho que ele volta à forma normal. Para não ser um shit. Para não ser um shit por assim dizer. Mas Executor Island está aqui. Eu acho que Executor Island não tem assim nada de tipo de outro mundo para explorar. É muito straightforward. Temos tipo a erva. Podemos apanhar um Pokémon. E... E é isso. E é isso. Ok. Aliás. Nós conseguimos ver até aqui pelo mapa. É Executor Island e ponto. Certo? Oh não. Executor Island não é um encounter novo porque pertence a Seafolk Village. Não. Não é um encounter novo. Ok. Não é um encounter novo. Não é um encounter novo porque pertence à vila. Ok. Espera. Oh. O Executor. O próprio Executor. Está a olhar para ti, Zeca. Ah. O que é isso, AJ? É um Pokémon. É um Pokémon. Eu não vou considerar isto como um encounter stat. Oh my God. Sai fora. A não ser que tenha bom nível. E eu mato com a Rápidas. Eu mato com a Rápidas. Nível 40. I mean. Já que estamos aqui. Não é? Já que estamos aqui. Em experiência. Jesus Christ. Um Pokémon com um aspecto tão bacana. E é completamente trash. Ledeon. Ah. Continua. Melhor design. Pior possibilidade. Pior uso. Um Ledeon. Infelizmente. Infelizmente. É assim que funciona. É assim. Para alguns Pokémons é assim. E temos aqui algum item. Isto está tipo bué close up. Não dá para mudar. Não dá para mudar. Cubezinho. Nada. Nada. Então vamos direto. E agora temos dois caminhos. E começou a chover. Uou. Oh. It's a torta de torren. Ok. Pergunte-me. Ok. Vamos abrigar-nos. Uou. Cozy cozy. Cozy cozy. E agora. Mais uma cutscene. My skirt got a bit. Oh my god. My skirt got a bit wet. E é aqui. Meninos e meninas. É aqui que o jogo. Dá uma volta de 180 graus. E este jogo. É para maiores de 18. My skirt got a bit wet. Oh my god. Sai fora. Sai fora. Eu vou passar rápido por isto. Eu vou passar rápido por isto. Eu não quero saber. Ultra Beasts. Eu quero chegar ao fim do jogo. Eu quero chegar ao fim do jogo. Always there. I. 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 J. What are you going to do once you finish your island challenge? Vamos começar o Scarlet e Violet, amiga. Get stronger. Get stronger. Ace. Ace. Continuamos a ouvir Executors. Wim, 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 wim. E ouvimos Pássaros de vez em quando. Ok. E para o desfever. Ótimo. Podemos continuar a nossa aventura. É isto. Isto é bonito. Mas. Podemos passar isto à frente. Não tem um botão de skip. Faz falta aqui um botão de skip. O arco-íris. Muito bonito. Bom screenshot. Bom screenshot que não tirei. Bom screenshot que não tirei. Aqui para baixo. Tem que ter alguma coisa, se não... Exatamente. Cobaberry. Ok. Tinha que ter aqui alguma coisa, se não... Não tinha aqui este caminho. Vamos para cima, então. Nada aqui. Alguma coisa aqui. Não. Nada de itens. Itens aqui a flauta. Temos aqui algum item. Nada perdido. Nada. Pronto. Eu disse. Isto é bastante straight forward. Tirando aquela cutscene. Fala com a Lily. Tudo bem. Vamos tirar a flauta. Temos a Sunflute. Temos a Moonflute. Só nos resta. Só nos resta. Ir apanhar o lendário. Pretty much. Pretty much. Só nos resta ir apanhar o lendário. É a primeira coisa que temos que fazer. Ok. Voltamos a Seafolk. E agora? Nós não podemos fazer logo... Nós não fazemos primeiro o trial. Ou fazemos primeiro o trial? Ancient Ponypath. Onde é que ela está? Oh my god. Temos que ir para Ponypath novamente. God damn it. Jogo. Podias me meter logo lá. Vamos embora. Vamos embora maltinha. Vamos embora maltinha. Vamos embora. Vamos no nosso Taurus. Vamos dar aqui a volta. E passa rápido. E passa rápido. E passa rápido. E olha só esta beleza. Rapidão. 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 Oh my god. Isto se eu não estou em erro agora é a Team Skull a pedir-nos ajuda para ir buscar o Guzma que também está no Ultra World. No Ultra World. Blá blá blá. Here they come. I heard about you. Nome Skulls at Aether. Do you really know how you save your boy Guzma? Our boy. Ok. É só para o salvar. Vai batalhar connosco. Completamente. Desnecessário. Eu digo batalhas completamente desnecessárias. Fischer Antoinette. São todos Fischers. Laurentiis. Ótimo. Peço desculpa pelo que eu disse. Que são batalhas desnecessárias. São batalhas muito necessárias para upar aqui a nossa rapidaz. Batalhas importantíssimas para upar a nossa rapidaz. Sweet Zen. Ótimo. Perfeito. 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 Vamos embora. Vamos embora. Vamos dar aqui outro Flame Charge. Vamos dar aqui outro Flame Charge. E vamos aqui. Ok. Nível 45. Isto. Isto é a experiência que eu agradeço. E a rapidaz se agradece. Bounce. É um ataque voador. Mas é... A two turn move. Two turn move. É um two turn move. Two turn move. Mas é um ataque tipo voador. É coverage. É coverage. Eu vou tirar o Fire Spin. I know. I know. I know. É coverage. Mais tarde provavelmente ia tirar o Fire Spin para colocar uma TM ou assim. Double Edge. Não amigo. Não amigo Popota. Amigo Popota. Cyclobe. Ok. Bom dinheiro. Podemos... Mais um rapidicho. Um rapidicho. Podemos ir. Ok. Pluméria. Não. 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 Oh my effing god. São os 5 de uma vez ao menos? São os 5 de uma vez? Não. São os 5 de uma vez? Não. São os 5 pok... Oh my god. Ok. É um pokémon de fogo. Fogo contra fogo eu devo... Devo... Conseguir lidar com isto. Unnerve. Stomp. Endeavor. Oh não. Não, 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 não. Não, não, não. Não dá dano nenhum. Não dá dano nenhum. Mas eu não quero que as batalhas fiquem fáceis demais. É que o de voice... Ok. Tenho mesmo que mudar. Ok. Dá tanto dano como o... 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 O stomp. Agora nós não tiramos partido do... Do stomp. I mean... Eu não queria... Eu não queria ir para Vaporian. Mas... É mais dinheiro. É mais dinheiro. Endeavor. Vocês veem... Como não dá para brincar com este jogo. Crunch. Oh. Dá alto speed. Claro que dá alto speed. Não dá aqui dano nenhum. Mas... Vaporian é lenta. Que lixo. Esta Vaporian... Esta Vaporian é lenta. Que lixo. Raichu. Vamos embora. Raichu. Vamos à upopota. Jesus Christ. Batalhas desnecessárias. Agora sério. Isto são batalhas desnecessárias. Estou mesmo. Que tipo de Raichu é este? É um surfista. Vamos dar earthquake. Vamos dar um earthquake. Isto não deve haver problema. Tail whip. Um pokémon quase em nível 50. Com tail whip. É qualquer coisa de especial. Nível 48. Tem tail whip. Isto é qualquer coisa de especial. Qualquer coisa de especial. Eu nem sei onde é que se apanha um Pikachu. Neste jogo. Honestamente. Mr. Mime. Ace Lightning tem Crunch. Ele também é fada. Já. Não. Vamos aqui ao... Vamos aqui ao... Ice Lightning. Vamos aqui ao Ice Lightning. Usamos todos. E usamos... Devemos focar-nos em utilizar estes pokémons em nível... Uh. Flash Cannon. Super effective. Nem preciso de usar Crunch. Flash Cannon é bom. Coverage. Button Pass. I just got played. I just got played. Electros. Wow. Ok. Ok. Hum. O Psychic. Deve dar um bom dano. Discharge. Oh. Ok. Amigo. Calma. Eu quero acreditar que agora por causa do metronome. O Psychic mata. Porque agora dá um pouco mais de dano. Em vez de ser tipo... Uma vez é 1.2. E já. E já. E já. Definitivamente. Tudo calculadíssimo. Calculadíssimo. Nível 50. Ótimo. Tá. E 51. Cyclops 38. Isto é o mais importante. E agora... Mr. Mime. Eu não vou mudar. Flash Cannon deve matar. Eu quero acreditar que o Flash Cannon mata aqui. Exatamente. Ótimo. E estamos a ficar um bocadinho com a vida baixa. Um bocadinho com a vida baixa. Sandstorm parou. Ótimo. Blossom. Yo. Blossom. Vamos a rapidas. Isto é bom. Isto é bom. Devo tentar um Fire Blast? Não. Eu vou jogar sempre pelo seguro. Vou jogar sempre pelo seguro. E dar Flame Charge primeiro. Não nos deve dar Outspeed. Mas... Se pudermos aumentar o nosso Speed... Oh... Não. Sunny Day. Oh. Então agora o Flame Charge deve matar. Agora tem o Boost do Sun. Então deve matar. Flame Charge. Easy. Obrigado, Blossom. Obrigado. E matou. Exatamente. Uf. 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 Ok. 46. Boa cena. Cyclops 39 também. Boa cena. E derrotamos o Fischer Alex. Não temos que derrotar os outros. Por favor. Não temos. Ok. Conta como se fossem os 5 de uma vez. São 5 Pokémons. Ok. Pluméria. Eu não quero batalhar contigo também. Oh my God. Se eu tenho que batalhar contra ela também. Eu fico triste. Eu fico triste. I'm you girly lily right. Do really badly. Blá blá blá. Yes. Eu não quero saber. Diz-me só que não batalhas connosco. I can save Guzman as well. Oh no. Eu estou a temer pela vida da minha party. Poison. Oh. Só nos dá o Poison MZ. E será aquilo que eu precisava na Lívia. Para matar aquele Togakiss. Uf. Ok. Ok. Eu nem. Acho que nem vai. Oh. Ela cura a nossa time. Isso. Perfeito. 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 Uf. Ok. Podemos continuar em frente. Podemos continuar em frente. E agora. Isto não é uma área nova. Isto normalmente é o sítio do trial do Komo. Vest Pony Canyon. Que conta com. É parte do Ancient Pony Path. Se eu não estou em erro. Podemos carregar aqui só para verificar no mapa. Não é um encounter novo. Põe não. Ancient Pony Path. Vest Pony Canyon. Exatamente. Já tivemos aqui o nosso encounter. Foi um crowd hunt. Então será seguir em frente. E iniciar o trial. E vou fazer já tudo neste episódio. Eu faço já tudo neste episódio. Bora. Ainda estamos com tempo. Estamos com tempo. E temos que fazer isto. Temos que fazer isto. Bora lá. Yes it did. Blá blá blá. Trouble. Blá blá blá. Blá 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 blá. Blá blá blá. Eu não quero saber disto. Não quero saber disto. Podemos começar o trial. Podemos começar o trial. Não vamos enfrentar. I am Kana. Una. Blá blá blá. Grande trial. Yeah. Oh pera. 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 Isto é. Ok. Não vamos fazer o trial. Vamos é fazer já a batalha contra Kauna. Swallowed. Oh. Swallowed. Temos que ir obrigatoriamente ao Popota. Temos que ir obrigatoriamente ao Popota. Ok. Ao menos estamos a... Nível 52. God damn it. God damn it. Estamos underleveled. God damn it. Estamos underleveled. Oh. Eu não me admirava se perdêssemos algum Pokémon aqui nesta batalha. Eu pensava que fazíamos primeiro o trial. Sludge Bomb. Resistimos isto. Não é? Então. Critical Eat. Yeah. Critical Eat. A sério. Swallowed. Earthquake. Gastroacid. Isso baixa-nos o Special Defense. Não. A habilidade foi super... Ok. O Sand Stream já... Já está aí. One shot. Jesus. Popota. Grande. Grande Popota. Ok. Milotic. Vamos ao Ace Lightning. Sem inventar. Sem inventar. Nós estamos underleveled. Relembro. Nós estamos underleveled. Por isso não vamos inventar de todo. 53. Isto é o Ace. Isto é o Ace. Ou seja. Dois Discharges matam definitivamente. E demos Paralysis. Ok. Rain Dance. Isto é bom. Para eu não levar o dano do Sandstorm. Isto é bom. E possivelmente pode ajudar mais à frente. Possivelmente pode ajudar mais à frente. Vamos dar aqui outro Discharge. Não temos porquê não matar. Estamos abaixo do nível. Mas temos lendários na equipa. Nem precisamos de usar o Mewtwo. Tenham em atenção. Nós não precisamos sequer de usar o Mewtwo. Gum Shoes. É normal. É normal. Eu não consigo. Ele de certeza que tem Bite ou Crunch ou whatever. Então acho que... Vamos ao Popota e mudamos o Rain. Não. Eu vou ficar aqui no Ace Lightning. E vou continuar a usar Discharge. Vou continuar a usar Discharge. Isto é um Totem Gum Shoes? Ele é grandão. E damos o Paralysis. Ótimo. E on. Eventualmente. Agora vamos atacar e vamos ter que mudar o Pokémon. O que é isto? Black Sludge? Black Sludge. Incrível. Luxray. Ok. Vamos ao Popota. Pronto. Agora sim vamos. Aqui ao Popota. Vamos ver. Será que é um Luxray Shiny? Será que é um Luxray Shiny? Será que é um Luxray Shiny? Pergunta. Pergunta-me. Earthquake? Swagger. Oh não. Vai começar a parvoíço. Vai começar a parvoíço. Aposto. Por favor. Yeah. Vai começar a parvoíço. Vai começar a parvoíço. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia meus amigos. Crunch. Vai levar dano do Rocky Helmet. Leva mais dano do Rocky Helmet do que nós. Do Crunch. Earthquake. Easy. Ou seja. Batalhas fáceis. Batalhas fáceis. Aqui está. Estamos underleveled. Podemos continuar perfeitamente com o Experience Share ligado. E não precisamos de fazer grind. X. X é bom. X. Does massive target effect by stat class. Ou seja. Willow is X. Tiramos o Confuse Ray. Vamos tirar o Confuse Ray. Na boa. Na boa. Tiramos. Na boa. Delmise. Isto é Grass. Ele é Grass. É Grass Ghost. Que às vezes conta como Steel. Por isso. Eu acho que. Eu acho que aqui estamos bem. Lá está. Flame Charge. Sempre a primeira. Somos. Já somos mais rápidos. Isso eu sei. Mas. Ok. Slam. Ok. É um bom dano. Jesus. É um bom dano. Sim senhora. My God. Ok. Vamos só. Flame Charge. Vamos dar aqui isto. E ótimo. 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 A rapidez está bastante bem integrada na equipa. Tudo o que eu tenho a dizer. Buffed by Sandstorm. Então. Falta um. Celestila. Eu não estou full HP. Por isso é que eu não confio. Apetece-me ficar dentro e usar tipo um Fire Blast. Eu acho que é melhor ir ao Thunderous. Porque não estou full HP e eu não confio neste jogo. É porque eu não estou full HP. Porque se não simplesmente usava a rapidez. Sandstorm. Lá está. É tipo. Uou. Nível 52. Ok. Discharge. Não tem porque dar um bom. Não dar um bom dano. Não dá one shot. Isto já estava à espera. Que não desse one shot. Porque as defesas até são grandes. Acho que ambas as defesas são grandes. Hyper Potion. Mas agora. Por causa do Metronome. Nós damos mais dano. Ele de qualquer maneira. Pronto. Não. Não recupera a vida toda. Easy. Batalhas fáceis. Nós estamos. Estamos no ótimo caminho. Nós estamos no ótimo caminho. Isto é o Grand Trail. Ou seja. Fizemos primeiro o Grand Trail. E passámos com o Flying Colored. Grounded Z. Mais um Crashah. Mais um Z Crystal. Não é. Easy. 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 Vamos entretanto. Lá está. Acabar com esta batalha. No próximo episódio fazemos então o Trail. Ela está-nos aqui a ensinar. Não se esqueçam pessoal. De responder aí a pergunta. Qual é que é o vosso tap favorito. Mesmo que vejam isto mais tarde. Eu depois olharei para os comentários. Como é óbvio. E finalmente. Estamos a aproximar-nos rapidamente. Do final do jogo. Isto é aquilo que nós queremos. Vamos. Vamos acabar. Ok. Mais texto. Mais texto. Mais texto. Terminamos por aqui. A Lily cura a nossa time. Outra vez. Ou eu tenho que usar as minhas Max Potions. Ok. Vou ter que usar as minhas Max Potions. Mas eu posso deixar isso para o início do próximo episódio. Ou entre episódios. Vou gravar aqui. Já sabem. Deixem o gosto. Inscreva-se no canal. Partilhem. Pessoal. Eu vejo-vos no próximo episódio. Até lá. Fiquem bem. Fui. Tchau.